Bom, a gente sabe que o aeroporto Quero Quero de Blumenau é muito importante para toda a região. Apesar de não ter voos comerciais, ele serve de base para o helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros e do SAMU, e local para a chegada de transporte de órgãos. Só que o aeroporto ainda guarda o balizamento noturno, que é indispensável para as operações. Na pista, eles são as estrelas. Possuem autorização para levantar voo a qualquer hora do dia. E você logo, logo vai entender o porquê. Estamos no aeroporto Quero Quero em Blumenau, que tem o mesmo nome da ave que a gente mostrou. Inaugurado em 1970, ele já teve até voos comerciais. E a pista é do mesmo tamanho do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Só que há um bom tempo, a situação por aqui não anda como esperado, por problemas de infraestrutura que comprometem a operação. Cerca de 45 aviões de pequeno e médio porte utilizam o aeroporto para pousos e decolagens. Porém, a falta de balizamento noturno prejudica as operações, que precisam ser encerradas até o fim da tarde. Hoje nós só podemos operar no nosso aeroporto, tanto para voos particulares, voos de instrução, do nascer ao pôr do sol, todos os dias. Então, durante o verão, nós temos um horário mais estendido de operação e no inverno um horário mais restrito, mais curto. Com o balizamento, nós poderíamos estar operando além do pôr do sol. Só que esse balizamento, ele precisa também que as montanhas e as elevações da região sejam preparadas, sejam balizadas para as aeronaves que vêm de outras regiões. Porque durante a noite, esse tipo de obstáculo não fica visível. Uma comissão com 15 entidades foi montada para cobrar a solução de três problemas. A recuperação das cercas, o recapamento asfáltico e o balizamento. Um investimento de R$ 1,7 milhão. Um projeto foi encaminhado para Brasília, para avaliação do Ministério dos Transportes. Nós tivemos uma boa resposta agora da Secretaria de Aviação Civil em Brasília, que foi encaminhado todo o projeto do balizamento. O projeto é esse pago pelos empresários que utilizam o aeroporto regional de Blumenau. E eles nos sinalizaram, sim, a conclusão do balizamento, da obra do balizamento. Eles nos sinalizaram que ano que vem vai entrar como tema, como prioridade, para concluir essa obra e começar as licitações, devido tempo, para começar esse balizamento. Mesmo não tendo voos comerciais, o Quero Quero tem a sua importância econômica para a região, além de auxiliar no transporte de órgãos e outros procedimentos, como a operação do Arcanjo. Mas até lá, ainda serão eles que vão dominar a pista. A gente aguarda, então, justamente para esse balizamento, o quanto é importante para o aeroporto de Quero Quero de Blumenau voltar a operar normalmente.